Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu vim aqui pra gente testar uns recebidos Saiu um vídeo aqui pra vocês com várias coisas muito legais de recebidos, eu vou deixar linkado aqui E aí eu recebi uma caixa de uma marca que chama Belo Charme É uma marca nova que tá chegando aí no mercado, enfim E eu recebi várias coisas, a gente já testou, inclusive, o produto de sobrancelha deles Que eu achei muito legal, muito pigmentado, muito bom, tipo, real Só que eu não vou usar ele hoje, porque eu já até vim com a minha sobrancelha preenchida Que eu tava tirando os pelinhos e aí eu já preenchi Mas aquele lá eu já testei com vocês e eu vou deixar o vídeo aqui que eu testei Porque eu testei vários produtos, eu juntei um monte de coisa de todos os recebidos E fiz aquele vídeo pra vocês E hoje eu vou focar mais em Belo Charme pra gente conhecer um pouco mais, vamos lá Já vou começar mostrando pra vocês as esponjinhas Veio aqui numa caixinha com cinco esponjinhas Ó, aí elas tem esse formatinho aqui, certo? Deixa eu ver, é, todas do mesmo formato Eu não diria que é dura e nem que é molinha Essa daqui eu achei mais molinha Acho que depende da cor, talvez Eu vou lá molhar uma Vou molhar essa que eu achei mais molinha E aí a gente vai fazer comparação pra ver se ela cresce ou não de tamanho Molhei a esponja e estou sem palavras Gente, olha isso Borrou bem pertinho pra vocês verem E ela ficou muito gostosinha, sabe? Como aqui eu não tenho produtos pra fazer a preparação de pele Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar A gente vai conversando um pouco E aí depois na parte da selagem da pele e dos olhos Aí eu vou usar os produtos que tem aqui Como pode ser dúvida de vocês Eu diria que inclusive também é dúvida minha, tá? Eu não sei onde que vocês podem encontrar a marca Belo Charme, gente Eu entro aqui no Instagram da marca E fala Marca brasileira de qualidade profissional Acompanhamos as tendências e inovações para encantar a todos Inclusive tem muitos outros produtos aqui postados no Instagram deles que eu não tenho Então é uma marca com bastante coisa Mas, gente, eu não sei aonde vocês podem comprar Eu não sei se já tem alguma loja na 25 vendendo Realmente, o que eu entendo é que é uma marca baratinha, tá? Mas aonde vocês podem encontrar Infelizmente eu vou ficar devendo porque eu realmente não sei Então vou começar hidratando a minha pele Eu vou usar o Face Gel da Fenza Esse é o de Aloe Vera Todos esses hidratantes da Fenza, desse frasquinho aqui Eu já testei com vocês E todos são incríveis Tem alguns que eu sinto que hidratam mais Outros menos Mas é só dar uma olhada aí nos vídeos Testando makes que vocês vão encontrar Já testei todos e eu gosto muito O primer de hoje vai ser o primer Magic Gold da Mahave Esse é um primerzinho siliconado Mas eu acho ele bem bom Porque ele tampa muito bem os meus poros Inclusive, gente, falando em primer O outro vídeo que eu falei pra vocês Que eu testei os produtos dos recebidos Que tem lá o teste da paletinha de sobrancelha da Belo Charme Enfim, naquele vídeo Alguma coisa deu muito ruim Que cagou com a minha maquiagem E eu tava querendo fazer novamente Aquela mesma preparação de pele Sem o primer que eu usei Por isso que eu tô falando de primer Enquanto passo o primer Porque eu estive lendo os comentários de vocês E como aquele primer que eu usei Era de uma marca que eu não costumo trazer pra vocês Eu não costumo testar, enfim Pode ser que o primer Deu um ruim na minha maquiagem Porque ficou parecendo que é a bruma Que deu aquilo tudo Mas, sinceramente, eu acho que foi o primer Mas eu só vou saber se eu refizer Toda aquela preparação de pele com os mesmos produtos E aí eu quero fazer Mas eu quero ver com vocês Se vocês acham interessante Eu refazer aquela preparação de pele Aqui com vocês em algum vídeo Ou se vocês acharem que não precisa Comentem também, por favor Porque aí se vocês comentarem que não precisa Eu vou fazer os testes aqui no off mesmo Tá bom? Primer aplicado E agora eu vou pra base Essa daqui é uma base que teve aí Na semana das bases É a base da Frederica May Que eu tenho na cor 4 Pra quem não viu Eu vou deixar aqui em cima A playlist pra vocês, tá? A gente teve a segunda semana das bases Onde eu faço resenha com todos os testes Enfim Eu vou deixar a playlist aqui em cima Porque não tem só resenha dessa base, né? Eu fiz resenha de 5 bases E foi muito legal Teve várias bases interessantes Bases que prometem coisas e não cumprem Então eu vou deixar a playlist aqui em cima Pra vocês darem uma olhadinha, tá? Essa é uma base que fica muito bonita, gente Eu vou dar zoom pra vocês verem Mas eu realmente não me lembro Como que ela fica no teste de duração Porque em todos os vídeos desses de resenha Eu fiz vários testes E tenho teste de duração Então eu realmente não lembro, gente Que eu gravo tanto vídeo Que acabo esquecendo Mas olha como a pele fica bonita Eu comprei na cor 4 Então eu acho que o meu tom teria que ser o 3, tá? Mas enfim Vou fazer aqui uma área de iluminação Com o corretivo da Mislari na cor 1 Vou fazer isso pra tentar arrumar E já vou usar a esponjinha pequenininha Pra espalhar todo esse corretivo Ó, gente Bem macia a esponjinha, viu? Muito legal Muito aprovada a esponjinha De verdade Ó, a área de iluminação ficou muito legal Muito fácil de espalhar com essa esponjinha Gostei bastante Agora eu vou fazer só aqui, ó No centrinho do rosto Agora a gente vai pro pó solto E aí eles tem o pó translúcido HD O que eu recebi é na cor 02 E ele vem escrito Nano Finish Translúcido HD Ultra Ó, tá lacradinho aqui Vou abrir Tô bem curiosa com esse pó Eu amo pó solto Porque eu amo fazer a técnica baking Eu faço em todas as minhas maquiagens Por causa da minha pele oleosa Eu sinto que Que é melhor, né? Pra minha pele Enfim Então Eu coloco muita expectativa Num pó solto Porém tem alguns Que eles marcam E ficam bem feios Assim, né? Na hora que você vai varrer Ele fica uma mancha Enfim, tomara que essa aqui seja incrível Vou usar a esponjinha da Miss Friend Tem um cheiro, viu? Cheiro meio perfumado Não é forte Mas é perfumadinho Tô tirando os vincos aqui, ó Primeiro Fiz a aplicação da forma que eu sempre aplico Sem pressionar com muita força E distribuindo em toda a região E é assim que eu vou fazer em tudo Tirando os vincos primeiro Eu achei que por ser a cor 2 O pó é bem clarinho, viu? Talvez a cor 1 seja mais clara ainda, entendeu? Aí é legal pra o pessoal da pele mais branquinha Pronto, gente Pó solto aplicado E aí a gente vai pro contorno De contorno Eu recebi esse pó compacto Ó, as embalagens são bem legais Embora eu já tenha mostrado, né? Mais de pertinho No vídeo de recebidos, ó As embalagens são bem legais Esse contorno é na cor 4 Na verdade não é um contorno, gente É um pó compacto, tá? E aí eu vou usar como contorno Eu também recebi essa paleta Que eu jurava pra vocês Que era uma paleta de pele Porque aqui me parece um iluminador E aqui me parece em som Produtos pra contorno, entendeu? Mas é uma paleta de sombras, ó Tá escrito aqui embaixo Aí eu vou deixar realmente pra usar nos olhos Vamos lá, então, pro contorno Eu acho que esse tom aqui vai ficar bom pra mim de contorno Ó, é um contorno muito bom Bem pigmentado Eu peguei duas vezes E já ficou um tanto que eu gosto Tô com um pouco de medo do pó translúcido Porque eu tô sentindo que ele dá uma manchadinha Vamos ver na hora que eu for varrer esse pó solto E aí agora vamos varrer o pó solto E aí eu gosto de varrer com um pó compacto E aí eu recebi, ó São embaladinhas diferentes Eu vou pôr uma do ladinho da outra Pra vocês verem Ó, então deve ter duas linhas de pós compactos na marca Ó, a que eu usei pro contorno é a cor 4 Desse pó compacto E agora o que eu vou usar pra varrer o pó solto É esse aqui, pó compacto na cor Não sei Não tem nada aqui atrás Então eu não sei a cor, gente Ó, essa tonalidade aqui que vocês estão vendo Vou passar o dedo Nossa, gente, é muito, 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 muito macio Tipo, caraca, stop Vou aproveitar pra passar o dedo aqui também Bem macio também Mas eu senti esse aqui mais macio, tá? Vou pegar aqui o pó compacto Eu percebi que ia ficar manchado Eu vou ter que Vou ter que me dedicar um pouquinho aqui Pra tirar Essa mancha de pó translúcido Porque ficou de fato Eu imaginei que ficaria Quando eu fiz aqui o contorno E eu percebi que ficou uma manchinha branca Falei, opa, o contorno é escuro E ainda tô vendo uma manchinha branca Não era pra acontecer, né? Ah, Ju, mas pode acontecer Porque você aplicou E a pele tá muito molhada da base Enfim, mas De fato tem que funcionar assim Porque eu sempre faço maquiagem assim Então eu quero que funcione assim, entendeu? Vou fazer bastante aplicação de pó compacto Pra tirar Essa mancha que eu tô vendo assim Mais esbranquiçada Ó, quando eu falo pra vocês Que vai ficar manchadinho, ó Aqui Aonde eu passei Aqui que caiu um pouquinho, ó Tá vendo? Aí aqui na região do olho Então é um pó translúcido Que mancha E eu realmente não usaria outras vezes Eu tô tendo que vir com o pó compacto Dando várias batidinhas E como o pó compacto tem uma cor Mais parecida com a minha pele Tá funcionando, entendeu? Mas tipo Caracas Eu tô aplicando muito mais pó Do que eu aplicaria Demorando muito mais tempo Eu perco mais tempo Eu gasto mais produto No final Eu vou dizer pra vocês Tá ok Tá bom pra mim Mas é um pó solto Que Não curti Não usaria de novo, não Agora a gente vai pro blush As embalagens são todas assim, né? Nessa pegada rosinha Acho lindo E aí esse blush que eu tenho É um duo Vou passar o dedo aqui Pra vocês conhecerem os tons Nossa, gente É muito pigmentado Mas sim muito mesmo, sabe? Vou utilizar esse tom aqui Que não é tão rosado, tá? Vou pegar só uma vez Bem de leve Ó Eu imaginei que ia acontecer isso Dele ser super pigmentado Olha isso, gente O blush Achei a coisa mais linda Mas é aquilo, né? Tipo assim Mais do mesmo Porque já temos vários blushes lindos aí no mercado Ele tem Esse que eu tô usando Eu vejo uns leves brilhinhos assim, ó De fundo aqui na embalagem E fica Um pouco na pele sim Eu tô vendo sim Um pouquinho na pele Desses brilhinhos Eu gosto disso Abri então A paleta de sombras A mais neutra, né? E uma coisa que eu tenho Pra falar pra vocês É que Caraca, gente É muito gigante São quase três dedos meus Só dessa cor E aí depois Uns dois dedos Cada cor E são quadrados Muito, muito, muito grandes Vou pôr a esponjinha assim Do lado Pra vocês terem noção De como é grande É mais comum Que os produtos Sejam grandes assim Em paletas Quando é paleta pra pele Porque a gente Coloca os pincéis Que são maiores aqui, né? Esse tom aqui Inclusive Vou pôr bastante zoom Pra vocês verem Ele tem Parece um brilhinho E eu acho Que eu vou amar Usar essa cor Como blush Essa cor aqui Clarinha Não dá pra usar Como iluminador Porque eu não achei Que tem brilho nenhum Nela Aqui pra vocês verem Ó Não tem brilho Então É real uma paleta De sombras Mas eu vou adaptar Pra usar pra pele Porque eu acho Que vai ser mais interessante Pro meu uso Como de iluminador A gente não tem nada Que dá A própria marca Belo Charme Eu vou usar esse aqui Da Uni Makeup Tem que ter As glow Né, gente? Tem que ter Um brilho Agora então A gente vai pros olhos E eu vou usar O corretivo Que tá aqui mesmo Esse aqui Da Miss Lari Antes de espalhar Porque depois que eu espalhar Como é um corretivo líquido Ele vai secar rápido E eu tenho que Ser mais ligeira Já vou mostrar pra vocês O que eu quero mostrar Eu também tenho Essa paleta aqui De sombras Que eu achei muito linda E é bem mais O meu estilo, né? Porque é uma paletinha Mais colorida Só que, gente Veio com essa cor aqui Toda quebradinha Sabe? E aí eu recompactei De uma forma Que eu não deveria Porque eu coloquei álcool E aí depois eu vi na internet Que o melhor jeito Pra recompactar É quebrar tudinho E colocar diluidor E colocar diluidor de maquiagem E aí que ela perdeu A potência Olha que pena Vou passar o dedo Aqui na outra Só pra vocês terem Ué, mas a outra Também não é forte Ah, tá? É que só se caiu álcool Aqui do ladinho Também Às vezes eu sou Meia atrapalhada Eu tô achando Que caiu um pouquinho De álcool Aqui nessa sombrinha Do lado também, tá? Porque ela tá Bem falhadinha Igualzinha Aqui quebrou E as outras Tão bem mais potentes Tá vendo? Caiu aqui na minha mesa Alguns pedacinhos Faz uma baguncinha, tá? Só pra deixar aqui Avisado pra vocês Eu vou fazer um olho Muito simples É, vou tentar usar Deixa eu pensar O que eu vou fazer, galera Vou usar o pincel A11 Da Macrylan Vou espalhar então Aqui o meu corretivo E vou tentar fazer um olho Com marrons e rosa Aí eu vou vir com o pincel A11 Da Macrylan Nesse tom aqui, ó Que é uma sombra, tá? E aí eu vou aplicar Essa cor aqui, ó Bem no meu côncavo Só pra dar uma leve profundidade E eu pego assim, gente Na paleta Muito de levinho E fica assim Super pigmentado Sério Eu vi inclusive No Instagram Que eles tem Umas outras paletas Que eu fiquei Muito interessada Vou até mostrar pra vocês Ó, gente São essas paletinhas São tipo uns quartetos Tá vendo? E aí tipo Ela passa o dedo assim Muito de leve E pigmenta pra caramba Aí tem laranja Rosa, azul e verde Mano Quero muito Essas quartetinhas Agora eu vou pegar Esse tom aqui Que é Um pouquinho Mais avermelhadinho E aí eu vou Aplicar ele aqui Por baixo Do marronzinho Tá vendo? Aí a gente já Criou um degradê Aqui muito legal Com duas cores Vou voltar Na primeira cor Que a gente usou Só pra ir lá Na borda de cima E deixar tudo Num degradê Bem legal Pronto Aí eu vou vir Nessa paleta Aqui no rosa Com o mesmo pincel Vamos ver se vai funcionar Olha o tanto que vem Gente Olha o tanto que vem Tô até com medo De zoar toda a minha pele Ó E aí eu vou Depositar esse rosa Em todo o meu olho Olha gente Gostei bastante Dessa combinação Aí eu vou voltar Nesse tom aqui Ó Mais avermelhado Só por causa Do degradê Entre o rosa E esse tom Ó gente Eu vou usar O lápis da Fenza Azul Petróleo E ele tá sem ponta Vou até pegar Aqui meu apontador E apontar aqui Com vocês Porque eu já vi Várias pessoas Falando que os lápis Da Fenza Não apontam E depois que acaba A ponta já era Ó gente Tudo normal Entendeu Vou fazer aqui Gente Eu tô ficando Toda pintada O negócio é muito Pigmentado Vou fazer a aplicação Aqui do lápis E agora sim Eu vou aqui Nessa cor Mas eu vou Com muito cuidado Porque eu só Trisquei E olha o tanto De sombra Que veio pro pincel Mas eu tenho que ter cuidado Pra não cair na pele Entendeu Então eu vou Dando leves toquinhos Ó Pra deixar a bordinha Desse azul Esfumada E vou pegar o rosa Também Tá Não ia não Ia deixar só azul Aqui embaixo Mas eu acho Que vai ficar legal Então eu vou Colocar um pouquinho Do rosa Aqui abaixo Do azul Porque aí eles juntos Vai criar um roxo E aí eu vou E aí eu vou conseguir Deixar a linha D'água azul O roxo No meio O rosa Na borda E a gente traz Mais informação Pra maquiagem Esse é o resultado Da nossa maquiagem Eu achei que a linha D'água Deu todo um tchan Na maquiagem Que tava precisando Eu finalizei com Gloss Top Coat Da Mahave Na cor Sandy Eu sempre deixo esmalte Hoje cinco cores De esmalte E batom No bloco de informações Tá Gente Primeiro de tudo Lembra que eu falei Que caiu alguns pedacinhos Aqui de sombra Enfim Tipo assim Cara Eu me manchei Inteira Inteira Sério Esse infeliz Não quer colar Aqui no final Relevem também Que eu já vou tirar Essa maquiagem Não vou ficar aqui 500 anos Me estressando não Então tá aí Pra vocês verem Como ficou o resultado Eu gostei muito A linha d'água Assim Acho que foi tudo Pra mim Que esse roxo Que criou Eu achei que ficou Muito, muito bonito De modo geral Testando a marca Belo Charme O que eu achei É que a maioria Dos produtos São muito comuns São produtos bons Legais Cores boas Também Mas Que a gente já tem Aí no mercado Enfim Não tem nada Que se diferencia As paletas de sombras Eu achei que são Muito pigmentadas Isso aqui me surpreendeu As paletas de sombras Tá Tanto essa daqui Grandona Quanto essa daqui Coloridinha Lembrando que aqui Tem duas cores Que eu acho que Tá zoada Por causa de mim mesmo Tá Então Só pra ressaltar Aí pra vocês E uma coisa Que eu não usaria De novo É o pó solto Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui Pra continuar comigo Na tela tem outras opções Vai lá que eu tô te esperando E também deixei outros vídeos Aqui em cima Então também vai lá Que eu tô te esperando Tá Um beijo no Cora E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau